Música 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 Zizá de Somada, filho de luna Olívio de Alice De Piruncã, Ana Galeta, São Miguel Zizá de Somada, rapacinho de Somada Criaram, lavtaram lá Zizá, dentro de uma ceia Música 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 Minha bonita, um dos atabai Coche rodando, sabe marapano Peito largo, sabe da brasada Foca bonita, sabe da beijinha Minha bonita, um dos atabai Coche rodando, sabe marapano Peito largo, sabe da brasada Foca bonita, sabe da beijinha A minha sali, com vontade de ganar a vó Pantoca, um novo porco, se aqueci Pão fazer o coche, amor, verdadeiro É para e pôr-me o povo a mundo, nos amour Dami sagri que o encontrare de ganar a vó Até tomar o naro, coxal e assim Pois o coche morreu, verdadeiro É para e pôr-me o povo a mundo, nos amour Era aquele dia, dez horas de noite Telefone tocado, a gente é um tiro na vó Durante alguém, um amigo de estrangeiro Ele fica a boca e a boca a mão Eu tá no meu amigo olhando lá Eu tô ardente da vieira Enda rora noite Dami raid Esperança na minha amiga que me crê Enfém a minha amiga tinha aquela resposta Eu me serei com vontade de chegar na boa Um cocau na rua, o corpo sexi Fazer um ponte a morda, eu peguei E aí por todo mundo, nós vamos embora Peito largo, sabe da brasada Boca bonita, sabe da beijinha Peito largo, sabe da brasada Boca bonita, sabe da beijinha Peito largo, sabe da brasada Boca bonita, sabe da beijinha Peito largo, sabe da brasada Boca bonita, sabe da beijinha Vamos fazer um ponte a morda, eu pegoi Vamos fazer um ponte a morda, eu pegoi Como creio o ponte a morda, eu pegoi Nos Amores Nos Amores